Um confronto entre bandidos e policiais terminou com dois mortos na região de Fazenda Velha, em Sete Lagoas, às margens do BR-040. Um veículo carregado com droga saiu de contagem em direção a Sete Lagoas, mas a ação foi flagrada. Dois autores foram perseguidos por policiais militares do grupamento especializado em recobrimento, que tem por finalidade a cobertura em áreas de elevado índice de criminalidade. Houve troca de tiros e os suspeitos foram baleados. Os dois foram a óbito no local. O fato ocorreu na última segunda-feira.